Olá pessoal, bom dia, bom dia, estamos começando mais um programa Vida de Fé, onde a palavra de Deus tem sido lançada ao teu coração, amém, a você que nos assiste neste momento, crie grande expectativa na palavra de hoje, pois Deus vai falar fortemente ao teu coração, quero convidar você a fazer uma oração ao nosso Deus Todo-Poderoso, amém, pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos pela tua palavra, reconheço que ela é digna de toda aceitação, e eu sei que o propósito número um desse programa é falar a tua palavra, ministrar a tua palavra, pela qual vidas serão transformadas, no nome de Jesus Cristo, amém, e agora vamos assistir a mais uma ministração. Ele nos deu vida, verso 2 diz, nos quais andastes outrora, vai falar o relatório da nossa vida passado, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, andávamos segundo o curso deste mundo, ok? Segundo o príncipe da potestade doado, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais, verso 3, Efésios capítulo 2, versículo 3, entre os quais também, todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos, irmãos, olhem para mim, esse estilo de vida, de andar conforme a sua carne, andar conforme você quer, amém, andar conforme a sua carne, pensando como você pensava, andando como você, você está andando no mesmo estilo de vida que você era antes de ter Jesus, mudou a sua vida, você não anda mais na carne, você não anda mais na carne, você não faz fazer os pensamentos da carne, amém, senão você não tem acesso às coisas de Deus da sua vida, ele diz, e éramos por natureza, no final do versículo 3, e éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais, verso 14, perdão, verso 4, aí vem a bênção, mas Deus, oh, aleluia, esse mais aqui, anula toda essa desgraça que foi falada até agora, porém, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, que nos amou, verso 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, olha só, vida como? como irmãos? juntamente com Cristo, diga eu tenho vida? nele, diga em Cristo, diga eu? tenho vida? em Cristo Jesus é nele, centralizado nele, convergido nele, por ele, são todas as coisas e nos deu vida, e nos deu vida, e nos deu vida, e nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos agora vem no versículo 6, outra palavra, a mesma palavra chamada juntamento, ou juntamente e juntamente com Ele, nos ressuscitou como você pode morrer, se você já ressuscitou? juntamente com Ele, presta atenção ah, mas, a qualquer hora eu posso morrer eu posso morrer, se não, Jesus também vai ter que morrer de novo eu não sei se você entende sua identificação você ressuscitou juntamente com Ele você e Jesus juntamente com Ele, você tem vida pra você morrer se você está junto com Ele, dentro dEle, com Ele, por Ele algo que tem que acontecer com Jesus, pra depois acontecer com você como nenhum mal acontece com Jesus, nenhum mal vai acontecer com você esse juntamente aqui é algo poderoso juntamente com Ele, juntamente Juntamente com Ele, nos ressuscitou agora presta bem atenção e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo para mostrar nos séculos vindouro a suprema riqueza a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus no versículo 6, vou ler de novo juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus você entende porque o Evangelho tragou a morte e trouxe a luz a vida e a imortalidade diga por causa dEle diga meu Senhor Jesus Ele é a própria vida Ele é a ressurreição Ele é o Cristo o Filho do Deus vivo diga eu estou nele por isso que a vida amém a vida faz parte de nós nós não vamos ter a vida nós já temos a vida de Deus glória a Deus aleluia não há o que temer né agora o interessante é que a Bíblia é sempre no fuso horário dos céus se é que existe horário nos céus só para que a gente entenda isso amém nós temos fuso horários por Japão temos fuso horário lá para Rio Branco Acre experimentamos duas horas de diferença e todo fuso horário é esquisito quando a gente sai do nosso horário você sai duas horas só a gente pensa que não é nada mas pensa às vezes quando a gente vai para a África ou vai para a Europa são quatro horas tem lugares que são cinco horas de diferença imagine ir para o Japão que são doze horas de diferença pensa no rolo da cabeça da gente a gente fica todo meio atordoado quando você o Espírito de Deus te inspira e te coloca no horário dos céus ou no fuso horário do céu você fica mesmo voando a gente fica desconfiada aleluia rapaz será que é essa hora mesmo aqui no Recife é meio dia mesmo como é que pode aqui você já é duas horas da tarde será que como é que funciona esse negócio como é que pode aqui é duas horas e outro lugar meio dia como é que pode doze horas lá no Japão e aqui meio dia que coisa doida é essa como é que pode um negócio desse como é que pode agora mesmo eu estar sentado em Cristo Jesus como é que pode um negócio desse fuso horário do céu meu filho onde nós podemos falamos isso aqui na oração nessa semana sobre isso como você está sentado em Cristo Jesus se eu estou te vendo agora mesmo aí pessoas falam ah mas no espírito pelo espírito não se seu espírito sair de você você fica duro aí como pode agora mesmo agora mesmo a Bíblia diz juntamente com ele nele estamos estamos amém nos fez assentar não vai ah quando eu morrer e ressuscitar lá quando eu morrer estiver no céu eu vou me assentar com Cristo não não você está agora mesmo eu vou dizer de novo agora mesmo como se eu estou vendo você aqui como se seu espírito está aqui sua alma está aqui seu corpo está aqui como você está sentado agora mesmo em Cristo aleluia é porque você precisa ver algumas coisas na Bíblia amém não vamos falar tanto sobre isso mas acho que esse versículo vai te ajudar poderosamente volta atrás em Efésios capítulo 1 glória a Deus Efésios no capítulo 1 versículo 7 quantos acharam Efésios capítulo 1 versículo 7 diz no qual temos a redenção diga não vamos ter já temos entra no fuso horário do céu fé é fé nunca será fé é presente amém presente agora diga agora no qual temos a redenção sabe essa palavra redenção resgate de uma propriedade diga eu fui resgatado aleluia no qual temos a redenção pelo seu sangue a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência versículo 9 desvendando-nos ou revelando o mistério da sua vontade diga o mistério foi revelado revelando o mistério da sua vontade vamos ver segundo o seu beneplasto essa palavra beneplasto é a palavra consentimento amém diga comigo consentimento consentimento segundo o seu consentimento ou segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo amém amém irmãos amém essa palavra propusera eu fui no dicionário esse meu português não é tão bom assim não para eu te dar uma aula aqui mas fui no dicionário propusera é pretérito mais que perfeito olha aleluia glória a Deus diga está feito diga amém outra vez amém 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 sugerir aleluia sabe segundo o seu consentimento Deus te oferece como sugestão Deus deixa disponível para sua apreciação sabe quem Cristo glória a Deus aleluia revelando o mistério o mistério da sua vontade olha a vontade de Deus segundo o seu consentimento segundo o seu consentimento amém de submeter algo a apreciação de alguém Cristo aleluia tinha um mistério Cristo amém o que Deus fez teve um consentimento Deus consentiu aleluia a apresentar para a humanidade a deixar para mim e para você Cristo ungido o filho do Deus vivo ungido e a sua unção aí vê no versículo 10 dá uma olhada lá comigo de fazer convergir nele diga convergir nele agora o que é convergir concentrar-se concentrar-se foi concentrado de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos quantas coisas quantas agora a pergunta é somente as dos céus olha lá na bíblia tanto as do céu como as da terra aleluia 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 por isso que a bíblia diz que nós somos um com ele assentado com ele aleluia vencedor com ele podemos todas as coisas nele por ele com ele nele 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 assentado amém nas regiões celestiais em Cristo nele assentado não você precisa ver isso aqui eu Zébio e Ricardo fica de pé aqui vocês dois um do lado do outro aqui de frente pro povo aqui glória a Deus aleluia céu e terra esse aqui um dia Deus vai me salvar ô Senhor quem dera fosse verdade Jesus viesse nessa terra ô a minha vida pudesse ser transformada se Jesus viesse ô meu Deus céu é tão distante as estrelas quando chegar no céu minha vitória vai se manifestar um dia eu vou ter vida eterna e as coisas um dia vão acontecer mas um dia quando Jesus veio morreu e ressuscitou terra e céu Jesus veio aleluia o que você é o que você é no céu você é aqui o que você é aqui você é no céu todas as coisas tanto as da terra como as dos céus foram convergidas concentradas em Jesus ô glória a Deus aleluia glória aleluia aleluia festa aleluia amém aí você não mas estou sentado aqui na igreja olhando para o pastor mas Deus vê você do lado dele em Cristo Jesus para Deus tanto faz agora porque foram convergidas todas as coisas da terra todas as coisas do céu nele é por isso que doença não tem poder no teu corpo mas como assim se crente adoece precisa crer nessa palavra aleluia aleluia ah mas tem essa luta de principado protestar disso aquilo outro em Efésios capítulo 1 estamos bem perto lá veja lá vamos ler versículo 17 aleluia aleluia glória a Deus eu estou com vontade de dançar não sei se isso é festa para você mas isso é festa para mim e outra não é uma festa de final de semana é a festa da redenção nunca mais terá fim essa festa aleluia as vezes eu fico pensando para alguns crentes fico pensando será que ele pensa que Jesus veio só morrer naquela cruz e tomar cuspida soco morrer e ir lá nas regiões inferiores e é uma coisa tão assim não não Jesus veio colocar para quebrar Jesus arrebentou diga a obra foi completa aleluia meu Deus do céu aleluia glória a Deus aleluia não importa o que eu estou sentindo não importa o que eu estou vendo o que importa é o que a palavra diz eu não vivo pelo que vejo amém eu não sou escravo dos tempos das estações eu não sou escravo da bolsa de valores eu não sou escravo do sistema corrupto e falido desse mundo mas as coisas em Cristo Jesus foram convergidas amém as coisas dos céus estão disponíveis agora mesmo porque eu estou nele por ele são todas as coisas Paulo diz aleluia Efésios 1 15 diz por isso também eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos verso 16 1 16 Efésios 1 16 não cesso de dar graças por vós fazendo menção de vós das minhas orações para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação diga revelação olha pra mim aqui revelação no pleno conhecimento de Deus existe três tipos de conhecimento na Bíblia amém epignoses guinoses guinoses e o outro eu esqueci mas dentro dessas palavras gregas é bem simples eu já falei isso aqui aleluia cadê o manto onde cobre as mulheres quando caem dá o manto aí glória a Deus glória a Deus mágica né quantos acreditam que tem uma coisa aqui não sério não é pegadinha quem acredita que tem algo aqui fora minha mão obviamente acredita que tem uma coisa aqui esse é o primeiro nível de conhecimento conhecimento geral ok esse é o primeiro nível de conhecimento que a Bíblia fala ok é epignoses todo mundo sabe que tem aqui até o pessoal que está em casa assistindo sabe que tem uma caixa aqui aleluia amém glória a Deus segundo nível de conhecimento segundo nível segundo nível de conhecimento o primeiro você sabe que tem algo segundo você viu mas o terceiro é você saber o que é só eu estou sabendo o que é então eu estou na revelação alguns sabem de alguma forma que Jesus colocou para quebrar mesmo acredita recebeu Jesus Cristo alguns até tiveram alguns vislumbres segundo o terceiro você descobre o que é quando você pega pode até saber que é uma caixa portátil de lenço mas você não sabe se é de madeira ou se é de alumínio ou de plástico que você não pegou quando você entra na revelação até o cheiro você sente a Bíblia fala do bom perfume de Cristo as coisas espirituais elas são reais mais do que o que você está vendo pegando ou tocando e quando você entra no terceiro nível de conhecimento as coisas começam a acontecer sabemos que tem uma praia em boa viagem todo mundo sabe aqui alguém que não sabe se não sabe não quer nem levantar a mão mas todo mundo sabe que tem uma praia em boa viagem primeiro nível de conhecimento segundo nível de conhecimento você vai para a beira mar e contempla com seus olhos o mar lá na avenida boa viagem contempla o mar segundo nível de conhecimento terceiro você entra e mergulha você crê que a Bíblia é Deus falando com você? sim pois essa é uma oração pelo Espírito de Deus que Paulo deixou nas cartas e a Bíblia diz vos conceda Espírito de revelação vos conceda Espírito de revelação ah meu Deus se prepare para entender partes da redenção que você nunca compreendeu você vai compreender partes da redenção serão liberadas para aqueles que creem e de revelação no pleno conhecimento dele no verso 18 diz iluminados 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 os olhos do vosso coração para saber diga saber olha pra mim aqui saber isso significa intimidade intimidade saber eu sei para que eu saiba o que? qual é a esperança para que eles saibam qual a esperança do seu chamamento ou seja que eles são o que eu sou em Cristo qual a riqueza da sua glória da sua herança nos santos para que eles saibam o que eles têm e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a força segundo a eficácia da força do seu poder para que eles saibam o que eles podem o que tem o que é e o que pode aleluia aí ele diz no versículo 20 o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se a sua direita nos lugares celestiais o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando dentre os mortos se fazendo sentar a sua direita nos lugares celestiais está falando de você aqui ah mas é de isso aqui está falando de Cristo aqui não não está falando de nós nele com ele amém aleluia aleluia Jesus ele era o unigênito e passou a ser o primogênito ou seja o primeiro de muitos bem pessoal estamos chegando ao final de mais um programa vida de fé convidamos a todos para conhecer os nossos cultos que acontecem todas as quintas-feiras às 20 horas no domingo pela manhã às 10 horas e à noite às 19 horas e antes de encerrar quero orar por você pai amado em nome de Jesus Cristo eu te louvo por cada vida que nos assiste nesse momento eu sei que a tua palavra tem sido anunciada nesse lugar nesse programa e eu sei que a tua palavra tem poder para transformar vidas eu creio e declaro vidas curadas salvas e libertas no nome de Jesus amém uma semana abençoada que Deus te abençoe e até o próximo sábado e até o próximo sábado o próximo sábado o próximo sábado o próximo sábado